Ora bem, se não achar estranho que esteja eu aqui, não achem estranho, porque já é a segunda vez que estou aqui para fazer o quê? Para moderar algo, algo que eu não percebo muito bem o que é que é, porque é assim, eu tento moderar, eu tento dizer assim, mas, que, porque, mas, elas só falam, 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 falam. Para a próxima vez trago um apito. Para a próxima vez trago um apito, e eu vou começar hoje por uma provocação à Patrícia, a Patrícia está cá, e a Maia também, mas a Sandra não pôde estar, vá-se lá saber porquê, de qualquer modo, há uma coisa que se passou há oito dias, porque eu já cá estive a tentar moderar as apitadelas, e o que é que aconteceu, que provavelmente a Patrícia não sabe, é que houve uma aposta, houve uma aposta, que na verdade, ah, já sabes? Já sei, eu vou me informar, eu não venho, mas informo-me. Então o que é que tu sabes dessa aposta? Eu já sei que a nossa querida tia Maia vai cantar o hino do Sporting daqui a um mês e qualquer coisa. Não, não, tu sabes, é que a Sandra vai cantar o hino do Benfica. Não, não, eu até já tenho lá a letra, já escrevi a letra assim num papelinho, para te trazer, para tu saberes, ires decorando, quer para cantar. Agradeço-te muito, mas poupou papel, até podes usá-lo se tiveres alguma necessidade, assim, quando fores a passear, porque eu tenho profunda convicção que o Benfica vai iniciar a época com o pé direito, aliás, finalizar, porque é uma finalização, e vai ganhar a supertaça. Vai ser a primeira vitória do Vitória, portanto, não tenho, tenho mesmo essa profunda convicção. Se é uma finalização, e nós agora é que temos o treinador campeão, portanto... Não, vocês não têm o treinador campeão. Não temos. Vocês têm um adjunto de treinador que é campeão, porque eu saiba, o Jorge Jesus, ainda não é, o Jorge Jesus não é treinador de Sporting, por enquanto é treinador adjunto, porque o treinador do Sporting se chama-se Marco Silva, e ainda está ao serviço do Sporting, e ainda não perdeu o vínculo ao Sporting, portanto, até que a situação de Marco Silva esteja resolvida, Jorge Jesus é treinador adjunto. Mas isso é no papel, na prática, na prática, já vai ser a equipa que Jesus está a preparar para o próximo campeonato. Há de ser uma linda equipa. Aliás, há de ser, sim. Aliás, nós estamos agora à espera dos jogadores que foram jogar pela seleção do Sub-21, porque grande parte da equipa da seleção Sub-21 fez um feito enorme, e é quase toda do Sporting. É, são sete jogadores que lá estão. Então, sete jogadores já é muito mais do que metade de uma equipa. Não, mas a questão não é essa, Patrícia. É porque tu, como muitos Sportingistas, vivem de ilusões. Não vivemos. Não, também é possível viver-se de ilusões, e de sonhos, e de fantasias. Eu acho que já vivemos de ilusões há uns anos atrás. Eu acho que o Jorge Jesus vai pôr putos a jogar, só se não tiver outros. Só se não lhe deram outros. Aliás, o Oriente Carvalho não é garantido que volte. É preciso ter boas pessoas no banco, porque as situações podem acontecer, e os treinadores têm que ter alternativa. É preciso saber usá-las, e não se pôr a inventar. Achas que ele não soube usar no Benfica? Acho que ele estragou muitíssimas possibilidades de alguns. Sim, trocou muitos jogadores, prejudicou alguns jogadores. Ainda há uns tempos atrás, o Bruno Graciano falou sobre o Coentrão, que se não fosse o Jorge Jesus, se calhar o Coentrão não era o jogador que é. E o Coentrão é um excelente exemplo, porque é dos muitos que não querem voltar a trabalhar com o Jorge Jesus. Não querem, ponto. Não querem. Pois, porque se calhar há jogadores. Porque se calhar há jogadores que não gostam de estar na praia deles, não gostam de ser picados, não gostam de ser testados. Não, gostam de ser é bem tratados. Gostam de ser é bem tratados. Pois isso, não sei. Essa é que é essa. Ontem não, aliás, sábado, quando Portugal jogou contra a Alemanha. Que eu não vi por acaso. Jogou o Bernardo Silva, jogou o João Cancelo, jogou o Ivan Cavaleiro, que o Jesus também não gostava. Também não gostava, é verdade. Três dos principais jogadores, aliás, o Obreiros, eu não vi o jogo, mas tal como a Patrícia informei-me, até li uma cronologia de jogo, vi o jogo ao minuto, li ao minuto. E, de facto, Ivan Cavaleiro foi preponderante, Bernardo Silva, preponderante, aliás, foi eleito, penso que o melhor jogador da equipa. E, portanto, Bernardo Silva, que o Jesus, de facto, não quis, Ivan Cavaleiro também não soube aproveitar. Portanto, minha querida amiga. A ver, vamos, não é? Minha querida amiga, ainda há procissão, vai no lado, aliás, a procissão ainda não saiu, ainda não saiu. E não é por Jesus ter um nome bíblico que vai levar esta procissão até a igreja. Não sei, vocês é que criaram o monstro. Não, 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 não. Nós, simplesmente, vamos receber de braços abertos, porque, pronto, foi o escolhido para defender as nossas coisas. Fazes muito bem, eu estou muito satisfeita com isso. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho, eu já o tenho dito e propalado aos quatro ventos, que a maior alegria de que o Jesus saiu do Benfica é ter ido para o Sporting. Porque depois teremos a pitadelas durante uma época para discutir. Bem divertidas. Agora, a questão é esta, é, o que é que se passa com o Sporting? O que é que se passa com o Sporting? A propósito de monstro, será que Codinho Lopes agora é um monstro, o Luís Duque também é um monstro, levaram os dois cartão vermelho, um vitalício? Vamos ver, acho que não é assim tão vitalício, poderá ser vitalício, realmente. O que eu acho é que nós temos que dar um voto de confiança quando os presidentes estão a exercer. E sérios. E sérios. Sim, quando estão a exerceres, são sérios. Eu lembro-me de um mais antigo, um tal Jorge... Aquele que tinha os bigodes. E das garras do leão. Como é que ele se chamava? Todos os clubes têm os seus podres e não vamos aqui desenterrar podres antigos. Não, não vamos desenterrar nada antigo. Portanto, o que eu acho é que se há uma auditoria feita e há factos de que esses presidentes não cumpriram o que deviam ter cumprido e, pelo contrário, ainda prejudicaram o Sporting. Portanto, têm de ser punidos... A Assembleia do Geral do Sporting é um tribunal, ao que parece? A mim não me parece. Não é um tribunal, não é um tribunal, mas... O Budinho Lopes já fez um comunicado que, aliás, ocupa uma das páginas do Record. Tem todo o direito de resposta, tem o direito de resposta. E vai defender-se com certeza. Mas eu tenho uma teoria para esta Assembleia Geral e para estas manobras de diversão. Mas uma auditoria não é uma manobra de diversão. Não, as contas têm que ser públicas e explicadas aos sócios. Com certeza que sim. Com certeza que sim. Oh, Patrícia, eu não posso estar mais de acordo contigo. Com certeza que sim. Por isso... Tu queres saber destas contas de agora? O que eu acho é que estas manobras... É para distrair. Estas manobras de diversão são para realmente tirar o foco daquilo que é importante, que é a CMVM já estar em cima, de facto, das últimas movimentações económicas do Sporting, nomeadamente nas contratações últimas, porque o Sporting, de facto, com tanto prejuízo, tanto roubo, tanta delapidação... Roubo, não é do Sporting? De repente. Sim, mas o dinheiro parece que foi tirado ao Sporting. Exatamente. Roubo ao Sporting e não do Sporting. Com tanta usurpação, com tantos danos ao Sporting, o Sporting ainda deu lucro, está um clube rico, portanto... Vai construir um pavilhão. Vai construir um pavilhão. Portanto, eu acho que estas contas também têm que ser prestadas. Mas não estou mais obvio com isso. Portanto, estou muito regalada com este início da época de Sporting. Eu acho que vocês estão cheios de medo. Medo. Olha o meu ar de medo. Que o Sporting comece a jogar. Olha, eu até nem tenho dormido. Aliás, estou com a má cara. Por acaso não estou. Não, é porque eu tenho esta época de defesa, ou esta época de mercado, esta última tem sido daquelas que me têm dado mais alegria, mais tranquilidade. Estou muito contente. O Presidente do Benfica, calmamente, vai construindo uma equipa com muita seriedade e muito rigor, com muita coerência, com muita coerência, não alinhando em disparates, não alinhando em primas donas. E penso que está a ser um homem. Ainda não há nada assim público que chama a atenção. Não há nada que chama a atenção. Várias coisas. Nomeadamente, não alinhar nas exigências, enfim, bacocas excessivas de Maxi Pereira. Se Maxi Pereira continuar com as exigências excessivas e bacocas, depois terá que ir à vidinha dele. Porque não há pão para malucos. Portanto, isso não há de nenhum jeito. E tem contratado jogadores. E outros virão. E outros virão. Vamos ver, vamos ver. Mas Maxi Pereira é muito importante. Foi muito importante no equipe para o Benfica. Ô Maia, ô Maia, tenho contratado grandes jogadores. Quem é este Mehdi Carcelá? Quem é o Tarapte? Quem é o Bilal? Parece-me invasão do Estado Islâmico. Não, mas... Esse primeiro, tu disseste, não é um puto por 19 anos. Vê lá que idade tem. Não diz aqui, mas é novo, eu sei que é novo. É muito novo. Eu sei que é novo. Pronto, é a aposta. Eles agora estão a apostar na formação dos jogadores de fora. Há jogadores novos, já com provas dadas noutros países, que naturalmente poderão vir a engrandecer o Benfica. Esse o Tarabato, como é que tu lhe chamas, que é o tal marroquino? Que é o gordo. Que é o tal marroquino, não. Parece que ele tem alguns distúrbios psicológicos. Foi o que me disseram que ele... Só pode para vir também. Que ele é um só batido de estúrbio. Acho que ele tem ali alguns problemas, mas isso não é nada. que na Academia do Seixal não se resolva. Porque na Academia do Seixal, que é uma Academia em evolução ao contrário de outras, porque é muito curioso. Duas coisas. Primeira coisa, a Academia de Alcochete, segundo Jorge Jesus, é pobrezinha. Pobrezinha. É pobrezinha, não tem as estudas que ele quer e vai mandar fazer obras. Portanto, mais dinheiro para obras. Mais dinheiro para obras. Tu não podes acreditar em tudo que sai da imprensa. Olha, acredito em tudo e até acredito mais que a Sporting TV já foi proibida de entrar no Estádio de Alcochete, na Academia de Alcochete. Foi extraordinário. O Sporting TV já tem dois presidentes. Bruno de Carvalho e Jorge Jesus. Já manda tudo, minha gente. Mas Jorge Jesus vai mandar fazer obras. Por o contrário, o Campos Caixa, no Seixal, tem uma estrutura muito organizada, tem uma boa cozinha, sai até que tem refeições hipocalóricas, portanto o Tarabate vai começar a comer menos cuscuz, porque isso é comida marroquina. Isso é saudável. E vais ver. Olha, eu tenho, acima de tudo, para mim releva a grande confiança que eu tenho em Rui Vitória. Porquê? Eu cometi uma grave injustiça. Tu vais passar a época toda a redimir-te. Não vou, não vou, não vou, não vou, porque eu cometi aqui um grave sacrilégio. Porque quando, no calor, tu sabes, no calor das discussões, Francisco... Ah, já me lembro, disseste que nem pensar o Rui Vitória. Não, e disse que era um treinador de terceira categoria. Sem categoria para o bem-fica. Meia-tigela, meia-tigela. Meia-tigela, foi o que eu disse. Daí as refeições hipocalóricas. Hipocalóricas. Exatamente. Meia-tigela, claro. Eu disse isso. Foi, estávamos a seis ou sete jornadas de final do campeonato, estava aqui... A Sandra é uma pessoa bem informada. A Sandra é uma mulher que já sabe, às vezes, tira-me do sério. E, portanto, quando ela me falou no Rui Vitória, eu tive realmente essa reação imprópria e de profunda ignorância. Profunda ignorância. Porque, às vezes, a ignorância leva-nos a dizer grandes disparates. Sim, o não conhecimento, não é? Eu já me informei do perfil do míster, já vi o currículo dele, já li o livro que ele escreveu, que, aliás, tenho na minha mesinha de terceira. Podemos dissecar o livro. Traz umas passagens. Mas eu trago da próxima vez. Umas passagens. Eu trago da próxima vez. Tenho muito gosto. Analisar-nos. Porque é um livro chamado A Arte da Guerra para Treinador Inspirado. E é bem preciso, porque vai ser um campo de batalha. Não há dúvida nenhuma e o nosso míster está preparadíssimo. É o livro inspirado no livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. E, portanto, muito bem escrito. E tem até um capítulo, que para mim é o capítulo, penso que é o número 9, que é o capítulo 9. Já sei isto, já falta saber os versículos. Como ser campeão. Já o lês à noite. Lá-te lá à noite. Eu sei aquilo que dá a minha Bíblia. Tem o capítulo 9 que diz que é muito importante e marcou-me muito. Que diz o capítulo é como disputar finais. Ah, finais. Que é uma coisa tão importante que já Jesus nunca soube. E, então, eu estou muito empolgada com a sapiência do mistério Rui Vitória. Espera, espera. Marcou-te muito porque estavas a ler e, pumba, marcava-te na testa. Não, não. Marcou-me muito porque veio com uma cara. Uma das minhas grandes frustrações, que é não ter ganho nada na Europa, na vigência, nos seis anos, nos seis anos magistrais de Jorge Jesus. Portanto, estou muito... Tens fé, não é? Já não tens Jesus, mas continuas com fé. Não, não. Agora tenho mais do que fé. Mais fé. Tenho convicção. Com Jesus é que eu tinha que ter fé. Porque aquilo às vezes era cada coisa mais irreversada que eu tinha que ter fé. E vou-te dizer uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu tenho constatado. Ainda não ouvi nenhum suportinguista contente com a ida de Jorge Jesus para o suporting e satisfeito com a forma como Marcos Silva está a ser tratado. Da mesma forma que, quando diz que os benfiquistas estão muito contrariados com a ser de Jorge Jesus, eu, no meu grupo de amigos, que é um grupo vastíssimo e quase todos com direitos a 25 votos, atenção, todos nós temos 25 votos, todos nós estamos contentíssimos com a ser de Jorge Jesus, já há três anos que o queríamos que acontecesse. Portanto, às vezes tomar-se a parte pelo todo é um bocadinho desajustado. Não falem em nome de todos os benfiquistas? Sim, claro que não, mas... Até eu que estou aqui sentada nesta cadeira não estou a falar em nome de todos os benfiquistas. Estou a falar naquilo que são as minhas opiniões. Tudo bem, mas pronto, o nosso grupo de amigos não pode ser uma amostra significativa... O meu grupo de amigos é alguma amostra significativa. Da massa associativa do Benfica. Olha que tenho lá pessoas que já foram atletas do clube. Tenho lá um que já foi presidente também da Assembleia Geral do Benfica. Mas grande parte da massa associativa do Benfica não tem 25 votos e não fez parte do clube. Grande parte, grande parte, não é? Então, o treinador de meia tigela passa de ser de meia tigela para tigela inteira, depois de leres até ao capítulo 9? Exatamente, exatamente. Eu até diria, para usar uma expressão mais benfiquista, que é um treinador de garrafão inteiro. Garrafão inteiro. Não tem dúvida nenhuma, até deixo a tigela já de parte. E já que somos o clube do garrafão... Mas foi ele que escreveu o livro? Foi ele que escreveu o livro. Aliás, ele foi professor. Ele foi professor. Mas sabes que há teoria e há prática? Não, obviamente que sim. Não sei se... Estamos cá para ver isso tudo e estaremos aqui com as apitadelas e que a Sandra venha, porque a Sandra, ou eu tenho também a minha teoria, eu tenho teorias para tudo. A teoria porque é que a Sandra não está cá. Sim, exatamente. Eu tenho teorias para tudo. Teste a cabeça. Eu acho que ela já sabe o nome de um dia, vou para a direcção do Benfica. Olha, deixa-me dizer-te o seguinte, a Sandra tinha se comprometido, Francisco, se bem excelente, bem que lembras, e aqui em casa e o nosso público, que ia trazer uma série de resultados e uma série de listas... Estatísticas. Estou uma arbitragem. Ainda está a pesquisar. E depois ainda deve estar a pesquisar e como não deve ter encontrado nada que realmente tivesse substância, resolveu... Tu não lhe digas isso que para a senhora ela aparecia com uma filha. Oh, Sandra, tu não vieste porque não conseguias trazer, de facto, provas daquilo que disseste. E, portanto, meus caros amigos, a vida é assim. Às vezes as pessoas não têm as provas, olhas, escapam-se. Olha, e podemos convidar a Maria José Valério para te vir aqui e apoiar... Olha, se por acaso, mera hipótese académica, eu vou continuar a dizer que tu vives de sonhos, mas tu é que sabes... E fazemos todas uma madeixa, assim como a Maria José... Não, tu vives de sonhos e acho que fazes muito bem, mas eu estou convencida que vou ouvir a Sandra Madureira a cantar o hino do Benfica. Portanto, eu estou absolutamente convicta disso, mas, e pedindo já aqui ao meu diretor de conteúdos do canal, que realmente se eu tiver que cantar o hino do Sporting, que o faça bem acompanhada, naturalmente com a Maria José Valério, com quem, aliás, já uma vez cantei o hino do Sporting, porque eu gosto tanto dela, tanto dela, tanto dela, gostamos todos, a Zezinha, mais cedo do Sporting e a Zezinha de Portugal. É verdade, hein? Ela uma vez pôs-me, bem, a cantar não, talvez a traltear... Só não disseste vivo ao Sporting. Mas vais ter que cantar tudo, os passos todos. Tudo, 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 quer dizer... Não, tudo, tudo, tudo. Se for a Sandra a cantar, com quem é que gostarias de ver a Sandra a cantar o glorioso hino do Benfica? Olha, gostaria de ver a cantar, por exemplo, com o Henrique Feist, por exemplo. Muito bem. Com o Henrique Feist. Podíamos fazer o convicto. Com o Henrique Feist, e até, sem dúvida nenhuma, porque o Henrique é sabido, é um grande benfiquista. E não foi ele que... Ele também não participou agora no novo hino que fizeram. O avô do Henrique Feist, penso que terá sido um dos autores da música. Da música. Não tenho certeza disso, mas penso que terá sido... Eu diria que sim. Se não foi do hino do Benfica, foi de um hino muito parecido, que é o hino nacional. Portanto, tenho ideia... Com o mesmo peso, com o mesmo peso. Tenho ideia que sim. Tu tens um sentido lor, que é espetacular. Mas tu tens dúvidas que na ausência, em Portugal, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, que é a primeira figura da nação, é o Presidente do Benfica. Por amor de Deus. Mas tens alguma dúvida disso? Por amor de Deus. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma dúvida disso. Imagina Luís Filipe Vieira e Angela Merkel. Luís Filipe Vieira. Meu Deus. Obviamente Luís. Aliás, Angela Merkel, com o Luís Filipe Vieira, não fazia a farinha que faz. Era o que faltava. Ah, pois, com certeza. Aliás, como se viu, que os alemães não fizeram farinha com a seleção portuguesa. Pois não. Aí está. Foram cinco. Aí está. Deixa-me dizer uma coisa, só para terminar as apitadelas. Como viram, eu não fiz aqui nada. Francisco, faz sempre muito, muito, muito obrigada por teres, obrigada por teres vindo. Presumimos que na próxima segunda-feira já seja Nuno Graciano a ocupar o teu lugar, mas também... Que também nada diz, às vezes. Não, não, não. Só se ri. Não, não, mas o Nuno Graciano... Mas o Nuno é benfiquista e o Nuno é benfiquista. Não, não, não é não. Ah. O Nuno Graciano é semi-benfiquista. Pois, é um benfiquista. Aliás, hoje estivesse cá, ele podia ter ocupado o lugar da Sandra. Perfeita. Ele está sempre a defender o Porto, é verdade. Toma, Nuno. É verdade. Toma. Bom, agora deixem-me dizer que lhe agradeço muito a vossa presença. Antes de... Obrigado.